Eu nasci no interior de São Paulo E desde o começo da minha vida foi de muita luta Busquei alcançar todos os meus sonhos E agora chegou a hora de realizar mais um Chegou a hora de voar alto como um cair Agora estou bem feito E agora chegou a hora de fazer mais um cair